Vou te atrasar pra reunião Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não Nem vem, gripe Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre, eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha Deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta A gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação Rádio W Sports Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum, tá quase é gastrogel Gastrogel cria uma camada protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases Queimou, estufou, gastrogel alívio Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos Baixe o app e cadastre-se Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento Nossas lojas estão preparadas para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin Amigo do esporte, fã do futebol, grande abraço para você E aí, tudo bem? No ar mais uma edição do programa W Sports News Estamos juntos e vamos falar de muito futebol para você Vamos mostrar aqui o clássico Fla-Flu e o adeus ao radinho de pilha Pois é, ninguém mais está ouvindo futebol no rádio de pilha, né? Ontem, a maior audiência da história do futebol mundial registrado no YouTube Fluminense e Flamengo Na rede social do Fluminense, 3 milhões e meio de internautas Superando inclusive os shows de Marília Mendonça Entre de Gustavo Lima Em duas semanas, o YouTube recebeu de torcedor no jogo do Flamengo E no jogo do Fluminense ontem, o primeiro jogo do Flamengo Algo em torno de 6 milhões de pessoas assistindo futebol pelo YouTube Pois é, adeus radinho de pilha Vamos entrevistar o presidente do América Que gentilmente está cedendo as suas instalações para o Botafogo treinar E você vai conhecer como são as dependências lá do América Onde ele está querendo emprestar para o Botafogo Bom, nós vamos falar aqui também do comercial Eu acho que hoje já termina essa ação Nós vamos também ter ou o Ellington Tank Ou o presidente do comercial Daqui a pouquinho você vai saber O fato é que nós estamos juntos aí Vamos embora? Vamos para cima? João, um grande abraço a você, João Fala Rocha, um grande abraço para você Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando E é isso aí, como você falou O Botafogo precisa decidir logo Onde vai realizar os seus treinos com bola Aqueles treinos já liberados pela Federação Paulista de Futebol Até porque daqui duas semanas A bola vai voltar a rolar E o Botafogo vai enfrentar, na minha opinião O jogo que não pode nem pensar em empate Que é diante do Guarani Que também está atrasado na sua preparação O Guarani começou uma semana depois do Botafogo A sua apresentação dos seus jogadores Ou seja, o Guarani apresentou os seus jogadores mais tarde E está atrasado uma semana em relação ao Botafogo Já diante do Bragantino Eu acho que a coisa é mais complicada Porque o time já treina antes mesmo Da liberação da Federação Paulista de Futebol Já pelos lados de Paulo Atravás Como você falou, o Ellington Tank Vai dizer aqui se ele está disposto Se deve ficar ou não no comercial Ele já teve o seu contrato encerrado E era um dos destaques do comercial Antes da pandemia E ele está sem contrato agora com o clube E vai falar aí se ele deve ou não Ficar na equipe do Leão do Norte Viu, Rocha? E depois, essa venda do comercial Do porco à Paraguaia Tem apenas 26 convites sobrando 26 para esgotar os 200 Que aí o comercial vai vender E arrecadar 14 mil reais Só com o porco à Paraguaia Fora as outras ações da camisa E também produtos da loja do Leão Legal Já já nós vamos trazer aqui o presidente do América E você vai conhecer, né? O Adalberto Batista agora nesta segunda-feira No programa Olé S.A. da Band News Diz que o Botafogo poderia treinar No CT do Corinthians Ou no CT do São José do Rio Preto A equipe W Sports buscou as imagens Do Rio Preto Da equipe do América do Rio Preto E aí o torcedor junto com a gente Vai saber se são boas ou não Mais do que isso Nós vamos estar aqui Entrevistando o presidente Do América E ele gentilmente vai nos atender A entrevista é ao vivo Ele já está sendo conectado Para saber o que ele vai oferecer O que ele pode oferecer efetivamente Para o Botafogo Uma pessoa muito simples Muito bacana O presidente do América E ele já vai falar conosco Aqui no programa W Sports News Enquanto isso você vai interagindo com a gente Já já O jogo fantástico do Flamengo e Fluminense Você vai ver aqui Até a cobrança de pênaltis, etc Acabou sendo um bom jogo Mais informações do comercial Bom, a gente já vai trazer a informação João, só mais um destaque importante do João Vitor João, só 30 segundos Quantos ingressos, quantos vouchers do comercial, por favor? Rocha, faltam apenas 26 vouchers para o comercial Esgotar o porco à Paraguaia E poder fazer uma arrecadação de 14 mil reais Que é o que o clube espera Para poder manter os seus compromissos E está inclusive, Rocha Dando uma ajuda de custos Para atletas que já não estão com contrato Mais no comercial Então é muito importante Que sejam vendidos esses 200 Para que o comercial tenha 14 mil reais de renda Ok, perfeito O programa W Sports News Já está em contato com o presidente Luiz Lá do América de São José do Rio Preto Presidente, um grande abraço, presidente Você nos ouve, presidente Oi, bom dia Um grande abraço aos amigos da cidade de Ribeirão Preto É um prazer muito grande falar com vocês Para toda essa grande Ribeirão Preto Tá bom Você nos ouve bem, né, presidente? Perfeito Tá perfeito Muito bom Eu estou muito feliz Eu quero, em nome da W Sports Agradecer o senhor pela atenção E nos atender nessa entrevista ao vivo Viu, presidente? É, nossa obrigação, né Atender as pessoas Bem Como presidente do clube do tamanho do América A gente tem que atender a todos também, né Tá, muito bom E o Ameriquinha A gente tem uma simpatia pelo América Tão grande O diabo Quantos jogos eu fui transmitir Em Rio Preto Botafogo e América Comercial e América Eu transmiti no Estádio do América Uma final de Campeonato Brasileiro Onde o Santos foi campeão Como é que está o nosso Ameriquinha? Me conta aí, presidente A verdade é o seguinte O América se transformou hoje Em uma nova Um novo comando, né Comandado por mim Como diretor do clube Presidente do clube Doutor Emílio Ribeiro Assumiu a presidência do conselho Depois de muita briga Com o doutor Jônio Zanin Também Vice-presidente do conselho Nós formamos um tipo Comandado o América E vamos colocar o América No ritmo certo que precisa Porque, infelizmente As últimas administrações Foram desastrosas Em termos de administração Praticamente acabaram com o clube Precisamos pegar o clube do zero Para tentar Fazer o América Ser viável novamente E para isso Vamos buscar um treinador Que vocês conhecem muito bem O Pinho O Pinho ajudou nós A organizar tudo aqui O Estado do América Tinha vontade de fazer O jogo da segunda divisão Hoje Estamos preparados Até para um jogo De campeonato brasileiro Campeonato pautista Está já vindo Voltou a ser um cartão De visita De São José do Rio Preto Bom O América tem muitas dívidas Presidente Dívidas trabalhistas Como todos os clubes De São Paulo tem Como é que está a vida Do América Do ponto de vista De dívidas trabalhistas Hoje Se nós fizermos um acordo Trabalhista Com 3, 4 mil Nós A gente Lentida todas as dívidas Do clube Nós contratamos Um advogado Que já foi Embargador do trabalho Já foi ministro Do trabalho Ele está nos Organizando Para que possamos Também pagar Essas dívidas Parcelais E fazer o pagamento O América Bom E qual é o valor Dessa dívida É muito alta Presidente Você falou que Com 3, 4 milhões Paga As trabalhistas Pagamos Hoje o América No total No geral Perde Em torno de 8 milhões Em tudo É um clube Absolutamente viável E olha o que é O futebol Presidente Eu tenho um grande carinho Eu sempre digo aqui Eu estou em Ribeirão Preto Já moro há 30 anos Aqui Já sou mais Ribeirão Pretano Do que Paulistano Que é a cidade Onde eu nasci Mas eu sempre digo Que eu moraria Se eu não morasse Em Ribeirão Eu moraria Em duas cidades Na minha vida São José do Rio Preto Ou Uberlândia Seriam as duas Cidades Mas mais para São José do Rio Preto Eu adoro o Rio Preto Rio Preto é uma cidade Que está crescendo Muito Mas está crescendo Ordenadamente Eu estive lá Agora recentemente Num casamento De um amigo A cidade está linda E olha Presidente Que coisa incrível O América O nosso querido Ameriquinha de São Paulo Que a gente chama Ameriquinha carinhosamente Porque o América Todo mundo gosta O América Não tem rejeição Nenhuma O América Tem um estádio Que o Flamengo Não tem Que o Atlético Não tem Que o Cruzeiro Não tem Que o Fluminense Não tem Como é que é isso Presidente O América A ter esse patrimônio Que os gigantes Do futebol brasileiro Não tem Exatamente É uma pena Que estava Muito abandonada Porque a gente Já poderia estar O América Hoje não pode Estar numa situação Que está De segunda divisão O América Tem que estar No mínimo Igual o Botafogo De Ribeirão Preto O clube A gente Estava Na água Brasileira Vamos torcer muito Para que não caia Agora para a 2 Do Campeonato Paulino Porque não merece O Botafogo Realmente merece Ao que eu salvou Os altos Como um próprio Comercial também Comercial é Um tradicional Clube de São Paulo Que o Pinho Fala muito bem Ele teve Recentemente Que subiu Comercial Com o Brasil E o O Ademir O presidente É nosso amigo Tanto O pessoal do Botafogo Por isso que eu Ofereci o Estado Para que o Botafogo Venha para cá Fazer Sua preparação Caso Tem interesse Eu acredito Que o Botafogo Só não virem para cá Para que ele Entre a geração De São Paulo Em São Paulo Aí realmente É dificulto um pouco Mas se puder jogar No interior Acho que o Botafogo Tem tudo Para vir para cá Bom Só para o torcedor Que agora Está ouvindo a rádio Para o torcedor Que está Assistindo a gente Nas redes sociais E possa entender A razão De estarmos Entrevistando O presidente Do América De São José do Rio Preto Que nos atende Com muito carinho Com muita atenção Na segunda O Batista Disse que as opções São Rio Preto E o CT Do Corinthians Ele tem um bom relacionamento Com André Sanches Mas O presidente Luiz Que está com a gente Luiz Prieto Ofereceu Ofereceu Olha Que gentileza Ofereceu As dependências Do América Para que o Botafogo Pudesse treinar Enquanto o Ribeirão Preto Estivesse Na área Vermelha Então é por isso Presidente O senhor está oferecendo Ao Botafogo Só treinamento Ou jogos Ou treinamento E jogos Presidente O estádio está liberado Para o Botafogo Fazer o que ele achar Que deve fazer E digo Gratuitamente Nós iremos Cobrar um centavo Do Botafogo Se o Botafogo quiser Usar nosso alojamento Que temos Nove quartos Com 64 metros quadrados Cada um Estão bem arejados Com ar condicionado Faltando Logicamente Um pouco de camas Que nós estamos Como nosso elenco É pequeno Para 20 jogadores Nós estamos Comprando 20 colchões novos Preparando 20 camas Como a delegação Do Botafogo é maior Então teria que Comprar um pouco Mais de camas Para acomodar Todo mundo Mais tranquilamente Então se ele Para o C27 Por exemplo Pode ficar 3 em cada quarta De 64 metros Muitos apartamentos De famílias Não tem esse tamanho Que o quarto Do Anérica tem E além disso Temos aqui A 500 metros De estádio Um belo hotel Caso o Botafogo Pesquisa ficar no hotel Está à disposição também Esse grande hotel Que fica a 500 metros De estádio Do Anérica Pode falar o nome do hotel Presidente Não tem problema não Qual que é o hotel? Agora eu estou lembrando O nome dele É um nome meio complicado Mas fica muito próximo Do Anérica A gente concentra Com o pessoal lá Mas fica bem curtinho Então Está liberado Botafogo O que a gente puder fazer Para ajudar também E gratuitamente Você pode ficar tranquilo Porque o Anérica Não tem interesse Enganhar nada Botafogo A única coisa Que eu falei É isso Paga a energia Que se eu gastar Durante a permanência É o Botafogo Somente isso Presidente Aqui é o João Vitor Um prazer estar falando com você Eu queria entender O Botafogo Você ofereceu A sua estrutura toda A gente está mostrando Imagens aqui Da estrutura do América Oferecida para o Botafogo O Botafogo chegou A fazer o contato Com o senhor O Botafogo Chegou a conversar Algo com você Manifestando esse interesse Também de ir Para a cidade de Rio Preto E usar a estrutura do América É eu falei Com o Gersinho Que é meu amigo Que está aí no comando também Do Botafogo E ele pediu Para o Pimenta Me ligar E passei tudo Por Pimenta Fotos E tudo mais Aí ficaram de Rio Ele ia falar com a comissão técnica Falar com a direção Do Pinto Para decidir Mas eu acho Que vai depender muito Se os jogos Serão em São Paulo Ou no interior Acho que se for Em São Paulo Talvez A tendência É que eles peguem O C30 Coríntia Agora se puder Ter jogo aqui Que dizem que o pessoal do Botafogo Pode escolher Aqui o Preto Minhas portas estão abertas Acho que num momento difícil desse Nós temos Tendo condições De atender O Coro Irmão Fica Disponível Já que nós vamos A partir de agosto Só Essa estrutura aqui Para voltar ao treinamento Visando buscar O presidente Presidente Luiz Como é que está O gramado Está legal Está bacana O gramado Aí do estádio Perfeito O gramado Reformamos O velheteiro Pintamos o estádio Estamos terminando De pintar o estádio Todo também Está tudo Tudo em ordem Para que os grandes jogos Possa acontecer Em São José do Rio Preto Novamente Bom Olha presidente Eu quero te agradecer Muito Foi muito gentil O senhor já acertou Com o Pinho aí É isso? O Pinho já está trabalhando Aqui desde novembro Do ano passado A gente continua Pagando Os salários Vemos com os jogadores De casa Os jogadores Comissão técnica O Pinho está trabalhando Aqui desde novembro Tá Que maravilha Olha Presidente Aí a gente tem Inclusive as imagens Não é Do estádio E aí o presidente Traz a informação De que tem um hotel Excelente Ao lado Do estádio E eu vou dizer o seguinte O Botafogo vai treinar Em São Paulo E vai jogar em que estádio Em São Paulo? Qual é o estádio que o Botafogo vai jogar? Eu acho que o... É o candidato E o do Juventus Parece que colocaram A disposição Então Mas o estádio do América Ele tem muito a cara Do Botafogo Botafogo vai meio que jogar em casa O estádio é todo vermelho As dimensões do campo iguais Olha Eu Eu Sinceramente Para um time Que está correndo O risco de rebaixamento E outra coisa Eu não sei se o Botafogo Já fez isso O presidente Mas eu como membro de imprensa Da cidade de Ribeirão Preto Quero aqui Te agradecer Não sei se o Botafogo fez isso ainda Mas eu quero aqui Em nome da cidade de Ribeirão Preto Como eu sou cidadão ribeirão pretano Agradecer o senhor Pela disponibilidade Pelo carinho O senhor está emprestando Um patrimônio desse tamanho Gratuitamente Para um time Onde hoje Quase não tem mais nada grátis E o senhor está oferecendo Ao Botafogo Um estádio gigante Um gramado Uma estrutura Olha Em nome da cidade de Ribeirão Preto Presidente Eu quero te agradecer Por essa disponibilidade Por essa gentileza E por esse carinho Com o time da nossa cidade De Ribeirão Preto Viu presidente Luiz É eu que agradeço A vocês Pelo carinho Que está tendo com a gente também Você sabe que o secretário Da fazenda de Ribeirão Preto O senhor Monel Gonçalves Da prefeitura É aqui de Rio Preto Tem famílios Na cidade de Ribeirão Preto O Gersinho Grande amigo Clócio Dmitri Que foi presidente também Nos atendeu muito bem Quando eu fui conhecer O projeto Da SCA do Botafogo Nós pretendemos Também transformar O América no SCA Então a gente Ficamos conhecendo Tudo Como foi feito No Botafogo Para encontrarmos aqui No América também Então eles atenderam A gente muito bem E o único retorno Que podemos dar ao Botafogo É oferecer a nossa casa Para que eles possam Completar seus treinamentos Já está um pouco atrasado Até né O senhor está oferecendo ônibus Muito de primeira linha Para que transporte os atletas Com bastante tranquilidade Bom, presidente Mais uma vez Muito obrigado pela entrevista Ao W Sports O senhor diga que Meu nome é Wilson Rocha Nós já falamos já Né, presidente Eu trabalhei na TV Record Durante 14 anos Da América Foi do meio esportivo Tá bom Que bom Eu fiz muito jogo Pela TV Record De Franca Comercial E alguns times Daí Principalmente Francano e Comercial Que era uma guerra Na época A gente conhece bem Ribeirão Preto O senhor trabalhou na Record Na época do Paulo Covas Como diretor comercial? Exatamente Ah, eu fui Eu era Ele era diretor E Franca Eu era em Rio Preto Eu era narrador esportivo Da Record Aqui Tínhamos um programa Na Record Franca, né Nem tinha estúdio Ribeirão Tinha que viajar Para Franca Eu trabalhei dois anos Como apresentador Da Record E locutor esportivo Da Record É, a gente trabalhou Nessa época também Eu, Marcelo Gonçalves Foi deputado Junto com Um deputado aí E tinha programa De televisão também Junto Esqueci o nome dele agora Então a gente Sempre teve um bom relacionamento Com a entidade liberal Tá bom Olha, se eu digo assim O Wilson Rocha Rochinha te mandou Um abraço Pinho Eu adoro o Pinho Um abraço nele Presidente Luiz Muito obrigado Muito obrigado Pela sua gentil atenção Fica com Deus Deus abençoe ao senhor E a sua família Tá bom Obrigado Estamos à disposição Tá bom Obrigado Que coisa maravilhosa Né, gente A gente vive um A gente vive um 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 momento Onde todo mundo Precisa de tanta solidariedade Né Precisa de ajuda E eu acho que isso é Na verdade O que vai acontecer Tudo que vai acontecer Daqui pra frente Não pode ser mais Como era feito Não é Ah, vai fazendo Mudou Né As coisas A pandemia mudou Tudo que nós vamos fazer Daqui pra frente Precisa primeiro Ter amor no que se faz E já precisava ter Mas muita gente fazia sem amor E propósito Não é Então as pessoas hoje Não vão comprar A publicidade do Wilson Rocha Porque ele é o Wilson Rocha Elas vão comprar Pelo amor que eu tenho Ao projeto E pelo propósito Que eu vou oferecer Na publicidade Aqui no meu programa Então Ah, eu tô comprando Porque é o Wilson Rocha Não vai ser mais assim Né Vai ser propósito Então vai ver Olha que propósito Olha o programa Como cresce de audiência Olha que audiência legal A rádio Que já vai estrear No jogo do Botafogo Olha o portal Que não para de É propósito É propósito Então Pô João Eu Que Começamos bem A nossa manhã Falando de solidariedade E olha gente Vou falar um negócio O presidente da América Tá emprestando de graça Ônibus Eu não vou nem Não vou nem Dizer o alojamento O Botafogo Muito provavelmente Não vai ficar No alojamento da América Mas poxa Um time da primeira divisão Vai ficar no hotel Tem um hotel bom do lado Deve ser um hotel De marca Né Deve ser um hotel de rede A 500 metros Gramado bom Botafogo vai jogar onde Em São Paulo Carindé Como é que tá o gramado Carindé A portuguesa tá meio largada Tá reformando O estádio Oswaldo Teixeira Duarte Oswaldo Teixeira Duarte Era do lado Da minha casa Vila Guilherme Carindé Uma ponte O estádio do Carindé Ficava a mil metros Da minha casa O estádio do Juventus É muito acanhado E o América Há quem diga Eu não quis falar isso Com o presidente Mas há quem diga Que a planta Do estádio do América Foi baseada Na planta Do estádio do Botafogo Dois estádios No interior de São Paulo Tem a planta Do Botafogo O primeiro deles É a planta Do Botafogo mesmo É o de Itacoaritinga Pegou a planta Do Botafogo Levou Adail Nunes Ferreira É o nome Do estádio Do Itacoaritinga O estádio do Cate É o projeto Do Botafogo Só pegou a planta Aqui Levou lá E construiu 90 dias Está no Guinness Aliás O estádio de Itacoaritinga Imagine você construir Um estádio Do tamanho do estádio Do Botafogo Em 90 dias E a planta Só pegaram Isso é verdade Isso não é como Pegou a planta Do Botafogo Levou para Itacoaritinga E fez o Itacoarão E o América Ele não é redondo Como o Botafogo Mas o projeto É parecido Não é João Vitor Que gentileza O que o Botafogo Deve fazer Já já Quero Aqui ouvir Ler as nossas mensagens Dos telespectadores E mais E olha Eu vou falar mais um negócio Mesmo que o Botafogo Não vá Atenção Em Botafogo Mesmo que o Botafogo Não for para Rio Preto Faz uma carta Em papel timbrado Do Botafogo Mesmo que não for para lá Faz uma carta Bonita Papel timbrado Tá Pega uma camisa Do Botafogo Coloca o nome dele Luiz Prieto E manda para ele Sabe por quê? Dor de barriga Não dá uma vez só Ele está sendo muito gentil Está tratando o Botafogo Com muito carinho Se o Botafogo agora Mandar uma camisa Com o nome dele Uma carta Tem papel timbrado Agradecendo Amanhã o Botafogo Pode precisar Dor de barriga Não dá uma vez só Então olha Botafogo faz isso João Vitor É Rocha Uma atitude muito louvável Do Luiz Prieto O presidente Do América de Rio Preto Porque assim O Botafogo Hoje não tem Onde treinar ainda Se treinar no CT do Corinthians Será que vai ser liberado De graça? Lá no CT do Corinthians Não tem acomodação perto Não consegue ficar Para quem está falando Que não pode gastar dinheiro Porque não tem muito Botafogo Exatamente Se for ver um hotel Gastar 130 mil reais Para hospedar os jogadores Num hotel Que tem centro de treinamento Lá em Rio Preto Provavelmente num hotel Que não tem um centro de treinamento Vai ser mais barato E não vai ter que pagar Por estrutura Não vai ter que pagar Por campo Apenas por energia elétrica Que foi o que pediu O presidente do Luiz Do América de Rio Preto Está aí a foto do estádio O estádio que dá Para comportar um jogo Fácil Fácil De qualquer campeonato Que for preciso Já disputou Foi disputada Final de campeonato Brasileiro Lá no estádio Do América de Rio Preto Então assim É para se pensar Está ok Não dá para ficar No alojamento Às vezes Pode ser A gente tem as imagens A foto do refeitório Dá para usar o refeitório Não precisa muito mais Que isso Um jogador de futebol Só tem uma comida boa O refeitório Ele come onde for Claro Um ônibus desse Rocha Um ônibus só condicionado Está ok Academia Provavelmente não dê para usar Mas dá para usar do hotel Talvez Há uma academia na cidade Vai economizar muito dinheiro E pode jogar no interior De São Paulo Porque a cidade de Rio Preto Está na fase laranja Mas só amarela ainda Que vai poder jogar Pode ser que até o dia 22 Mude Ribeirão Preto Não vai sair do vermelho Nesse mês Esquece Só vai sair se tiver Com as UTIs abaixo 70% da ocupação Então assim Botafogo não vai poder jogar Em Ribeirão E nem treinar em Ribeirão Preto Pode ser que vá para São Paulo Ok Mas aí tem que achar um hotel Vai ser mais caro Que o Preto É para se pensar O preço de um hotel Em São Paulo Comparado com o preço De um hotel em Rio Preto É um E longe do CT do Corinthians Você não vai achar hotel lá perto E mais O Botafogo vai ter que levar um Gente A gente está dizendo aqui Primeiro que a gente Tem que entender Que é a necessidade Do Botafogo Que está valendo Não adianta a gente Ficar falando aqui O Botafogo tem que ver O que é bom para ele A gente só tem Obrigação como jornalista De mostrar para o torcedor As opções O CT do Corinthians Claro que todo mundo conhece Está na televisão toda hora O estádio do Benedito Teixeira Não Então assim Se você for colocar Na ponta do lápis Quanto que fica uma semana De ônibus locado Ficar à disposição Do elenco lá em Rio Preto Ou em São Paulo A tarifa de hotel De São Paulo Que seguramente Será maior Do que a tarifa de hotel De Rio Preto A gratuidade De você treinar no estádio Com um bom gramado Quando você vai colocando Isso aí na ponta Do lápis Dá até para ajudar Para contratar um jogador Para trazer Para Nós temos uma imagem Do hotel aí João? O Claudio Naves Está aqui O Claudião Pai do nosso João Vitor Menezes Ele está dizendo Que o hotel Chama-se S-A-K-R S-A-K-R Nós vamos mostrar O hotel aí Estão mostrando As opções Para o Botafogo Deixa eu só mandar Um abraço Para o Marcelo Anacone Bom dia Amigos Saudações Deus abençoe A todos nós Boa Boa Que maravilha Você também O Paulão Jeriquara Bom dia Saudações Avinê Grazaleu Paulão Eduardo Benetton Bom dia Roxinha Da Série B Brasileiro da Série B Está perto Quantas peças O Botafogo Precisaria Para começar Para começar Já teria que reforçar Agora O Claudinei Teve aqui Edu E falou Que vai começar Com quatro Contratações O Adalberto Falou a mesma coisa E o Adalberto Falou agora Também Então o Botafogo Terá quatro Contratações Para começar O Campeonato Brasileiro Argeolemes Bom dia Roxinha 99 anos Passa rapidinho Está dizendo aqui O Fernando Fernandes Bom dia Rocha Equipe Por que não Aceitar essa gentileza Do América E usar a estrutura Até no Brasileirão Caso o Ribeirão Preto Não esteja liberada Perfeito Fernando Perfeito É que o América Vai disputar A B Mas eu não sei Nem se vai ter B Esse ano Do jeito que a coisa Está indo Mas até agosto Setembro O Botafogo Poderia usar lá Vitória Vitória O Mirassol Tomou o lugar Do América No futebol paulista Infelizmente É verdade É muito verdade Isso Milton Paula Saudações Leoninas Valeu Milton Elias Isaac Neto Torcedor comercialino Não gosta do América Não precisa dizer por que Tem essa história também Mas eu vou contar aqui Mas o América Já até pagou isso O Elias Na situação Que está O Elias Está se referindo Aquele jogo Marmelada Entre América Em 86 Em 86 Que derrubou O comercial Então ele se refere A esse jogo E bom E aqui está dizendo Milton O Cláudio O Cláudio Naves Está dizendo Rocha Bom dia Equipe WSports Parabéns pela entrevista Rocha O hotel ao lado Do Teixeirão É o hotel Saks Fica a 500 metros Do estádio Nós vamos mostrar aqui Vinícius Vinícius Esse é o hotel Esse é o hotel Que fica a 500 metros Do estádio Do América Olha isso Gente Não dá para o Botafogo Ficar aí Torcedor Participa aí comigo Olha aí Está vendo Lugar para o ônibus Banheira Gente Claro que não é Um miliar Claro Que não é um miliar hotel Tudo bem Espera aí Né Mas é um hotel Que Né Pelo 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 futebol Pelo futebolzinho Que está jogando Hein Né Está bom demais Então olha gente A WSports Está apresentando para você Acabou de entrevistar O presidente do América Não é Então aí está o hotel O presidente do América Falou Olha tem um hotel aqui do lado Então O América está disponibilizando Pela nossa audiência Acabamos de ouvir o presidente do América O presidente do América Está colocando gratuitamente A disposição do Botafogo Estádio Gramado Ônibus Ônibus Né E aí tem esse hotel Ao lado Olha só que Enche a tela com o estádio aí Joãozinho Deixa eu mostrar de novo E aí o torcedor do Botafogo O Perdão O hotel Depois nós vamos mostrar o estádio Porque nossa audiência Aumentou Todo dia Às 10h40 Hein 10h40 no Facebook E também pela Rádio WSports O programa WSports News O mais completo Programa esportivo Da televisão E do rádio de Ribeirão Todo dia Entrevistas diferentes Aí está Esse é o hotel Ao lado do estádio do América Olha aí Recepção Bacana Olha aí Né O Botafogo Acho que nem viu isso Mas nós estamos mostrando aqui A área externa do hotel Fica a 500 metros do estádio Benedito Teixeira Aí o toalete O banheiro Olha gente Bem bacana Esse é o salão De refeição Bastante espaço Que é o que vai precisar Por conta da pandemia Vamos lá para as imagens do estádio Para quem chegou agora Na nossa live Aqui do programa WSports News Né Quanto é que está Joãozinho? Um single Bom O single A diária A diária A diária está me dizendo aqui O Joãozinho Custa 159 reais A diária Do single Para uma pessoa Vamos lá para o estádio agora Traz o ônibus aí Que o América Esse é o estádio do América Né Gramado em perfeitas condições Disse aqui o presidente Luiz Pietro Em entrevista exclusiva Ao WSports Traz aí a foto do ônibus Esse ônibus novinho Onde o América viaja com ele À disposição do Botafogo Aí está o ônibus Ar-condicionado Ar-condicionado Novo hein O ônibus E enfim Está aí pronto Portanto WSports buscando informações O porquê que a gente Trouxe a pauta hoje O Adalberto Batista Disse que Está estudando Levar o Botafogo Para dois lugares Para São Paulo Para treinar no CT do Corinthians E para São José do Rio Preto O CT do Corinthians Todo mundo sabe Então está aí Deixa eu falar de gripe new Está com gripe? Hum Aquela gripe chegou hein Lá na drogaria São Carlos Você tem o gripe new Está com filho gripado Mulher gripado É o antigripal Que mais cresce no Brasil Vou te atrasar para a reunião Vai ficar de caminha hein Não vai sair não Nem vem gripe Ei não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto Com a voz fanha Deixa a gripe irritante longe de você Gripe new age rapidamente nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter o estado de alerta A gripe surgiu Gripe new Se persistirem os sintomas Um médico deverá ser consultado No jogo de ontem Fluminense e Flamengo E atenção Adeus Radinho de Pilha hein Puta Eu que sou um cara Tão apaixonado pelo Radinho de Pilha Sabe quantas visualizações teve esse jogo ontem gente? 3 milhões e meio de visualizações Este jogo Isso na página do Youtube do Fluminense Este jogo na FluTV Este jogo 3 milhões e meio de pessoas Para vocês terem uma ideia Esse número que você está vendo na tela É a maior audiência do Youtube Facebook ou Youtube? Mas eu imagino que esse número tenha sido simultâneos 3 milhões simultâneos É um recorde mundial 3 milhões e meio simultâneos Né? No esporte né? Esporte né? Esportivo Esporte No Brasil É a maior live do Brasil Superou Marília Mendonça e Gustavo Lima No futebol É um recorde mundial A verdade gente É que ninguém mais ouve rádio de pilha Ninguém mais ouve radinho de pilha Eu estou falando isso com dor no coração né? Porque a polícia não deixa mais entrar rádio no estádio Né? As redes sociais todo mundo tem Hoje todo mundo tem internet Quem não tinha internet? O vovô e a vovó que não tinha internet Hoje tem internet As crianças que não sabiam mexer na internet ainda Hoje sabem porque tem aula online 3 milhões e meio O futebol, o rádio esportivo Está na internet Adeus ao rádio de pilha E tem mais Com o 5G que vai chegar no Brasil agora Em 2021 Você vai ouvir o jogo pelo celular Pelo Facebook Pelo YouTube Sem delay O 5G não vai ter delay Você vai ouvir o seu Vai levar o seu celular Vai ser como um radinho de pilha Que maravilha Enche a tela aí João Vamos ver esse jogo Porque foi para os pênaltis 3 milhões e meio de pessoas E aí João Vitor Olha aí para os pênaltis É um jogo assim Que as coisas começam a mudar No futebol A transmissão precisa melhorar em algumas coisas Eu assisti o jogo inteiro pelo YouTube Às vezes a voz do narrador Estava vindo na frente do futebol Do jogo em si Mas foi perfeito O corte de câmera O pessoal trabalhando Comentaristas Enfim Isso vai se aprimorando cada vez mais E é a tendência Que os clubes vão ter De transmitir os seus jogos E aí o Fluminense sem ganso Sem Fred Foi lá e empatou com o Flamengo E aí acabou ganhando Gostei Gostei que o Flamengo perdeu Para ver se abaixa um pouquinho Essa soberba Que o time estava tendo E o Rafinha perdendo o último pênalti O pênalti O Muriel pegando dois E o zagueiro Do Flamengo Perdendo o pênalti também Foi um jogo bom O Fluminense Correu bastante Para um time que começou a treinar Depois do Flamengo Ainda O Flamengo bem preguiçoso Parecia que ia ganhar A qualquer momento Já está achando Que poderia A qualquer momento Ganhar Mas aconteceu ao contrário O Flusão Foi lá e ganhou E tem mais dois jogos ainda Para decidir O campeonato carioca Bom Então aí Agora são as duas finais Vão acontecer E vão acontecer As duas finais Sem televisão Provavelmente Vão continuar no YouTube Um jogo vai transmitir A Flamengo E outro jogo A TV do Fluminense É isso Lembrando que Esse título Que o Fluminense Conquistou ontem à noite É da Taça Rio E agora Nós teremos a decisão Do campeão carioca O campeão do estado Do Rio de Janeiro O Flamengo ganhou A Taça Guanabara E agora o Fluminense Ganhou a Taça Rio E assim os dois Vão disputar a final Nos próximos dois finais de semana Provavelmente E vão poder jogar Esses jogos aí Flamengo E Fluminense Depois Fluminense E Flamengo Rocha Só uma informação Rapidinho Abrir um parênteses aqui A diretoria O próximo adversário Do Botafogo Rapidinho Acabei de ver essa informação Tá com o salário de maio O Guarani é atrasado E o junho tá batendo Na porta agora Pode ser que não seja Pago esses salários Então o torcedor do Botafogo Que tá acompanhando a gente O Guarani não pagou maio E não sabe se vai pagar junho Que é dia 20 Que já vem o salário dos atletas Nossa informação Pra passar aqui agora Agora nós temos o Lucas Rossafa Pra falar com a gente Aqui de Guarani Nós vamos Já vamos Já vamos Já vamos Trazer ele aqui amanhã Pra falar um pouco Do Guarani Esse é o jogo de ontem Fluminense Baixou um pouco A bola do Flamengo E tem outro detalhe Pode ser os últimos Dois jogos Do Jorge Jesus O Benfica Já está anunciando O Jorge Jesus Como treinador Pra temporada Do ano que vem Olha Todos os dias Às 10h30 da manhã João Solta uma vinheta Da rádio aí Atenção Torcedor do Pantera Pois é Olha só Mas mantém ali O jogo do Fluminense Ele está procurando A vinheta Da rádio W Sports A gente levantou aqui Todo o prospecto De Rio Preto Vamos ver O que o Botafogo decide Agora o Botafogo Tem que decidir isso Muito rapidamente Gente Campeonato dia 22 Hoje é dia Hoje é dia 9 9 O campeonato é dia 22 Olha isso Gente 13 dias Duas semanas E ainda não conseguiu treinar Com bola Sem treino tático Os times da Alemanha Treinaram um mês Antes do campeonato alemão começar Os times alemães Começaram um mês antes No primeiro Na primeira rodada Oito jogadores Lesionaram-se No primeira rodada Oito lesões E a Alemanha Voltou com 30 dias Você vai curtir as emoções Do jogo do Botafogo E esse programa Você já ouve Pela rádio W Sports A rádio W Sports Tem música pop Tem rock E tem futebol Tudo o que você gosta Em um só lugar Essa é a rádio W Sports Você pode baixar Pelo QR Code Que está aí na sua tela Você que está assistindo agora Você só abre o teu celular Coloca o teu celular Aí nesse QR Code Você que está com a gente Aí tem bastante gente Coloca o teu celular Ali no QR Code Só abre a câmera fotográfica E coloca no QR Code E você vai direto Para o site da rádio W Sports Tem muita gente aqui Para participar Deixa eu ver aqui Quem que está mais com a gente Aqui Bom dia Rocha Inclusive Para os invejosos do fogão De todos os dias Aí esse daqui já começa O Ado Absurdo Voltaram os jogos agora O Botafogo vai ser seriamente prejudicado Ado Grande abraço para você Dá um beijo em todo mundo aí No Cal No Marquinhos Em todo mundo aí São meus queridos amigos da DTP Você vai precisar trocar a fachada da sua empresa Fale com a DTP Tudo que você precisar Na linha de sign Toda a produção Fale com a DTP Ado Estou aguardando o texto Grande abraço Quem mais que está com a gente aqui O Luiz Antônio Flauzino Está aqui Bom dia Grande Luiz Antônio Bom O Marcelo Anacone A gente já falou Então o resultado de ontem 3 milhões e meio de pessoas É muita gente Estamos indo para o intervalo E tem mais futebol para você Tem mais futebol para você Eu vou tentar agora Durante o intervalo Trazer essa informação do Guarani Vou tentar trazer Depois do intervalo Torcedor do Bota Não sai daí não Aqui na W Sports é assim O velho rádio está de volta Lembram-se daquele velho rádio Da minha época de repórter na 79 Aqui não tem Nós vamos entrevistando Não importa a distância O que importa é que a notícia Chegue até você W Sports News Futebol é aqui A gente vai para o intervalo E volta já já A sua paixão pelo futebol É a nossa inspiração Talvez já volte com a informação Do Guarani Completo polo de artigos esportivos E academia para você Novo shopping Tudo de bom Tudo de novo Abasteça no Posto Colonial Aqui você tem a garantia De colocar no seu carro Combustível de qualidade O combustível do Posto Colonial É testado regularmente Por laboratório especializado Na hora de escolher onde abastecer Escolha o Posto Colonial Aqui Combustível é coisa séria Vou te atrasar para a reunião Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não Nem vem, Gripe Ei, não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre, eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha Deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína que ajuda a manter o estado de alerta A gripe surgiu Gripe New Se persistirem os sintomas um médico deverá ser consultado Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade tem mais descontos Baixe o app e cadastre-se Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento Nossas lojas estão preparadas para receber você Seja um cliente Fidelidade Tonin No campo precisão é produtividade e alta precisão é com a AgriMap O que existe de mais inovador seguro e econômico para reformar pneus você só encontra na AgriMap É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje AgriMap Pneus Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo da Agui Goteirinha o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região Salão climatizado 17 brinquedos uma grande variedade de decoração e claro salgadinhos mini lanches mini pizzas churros e muito mais buffet Pingo da Agui Goteirinha Rua José Buísque 304 no Jardim Independência telefones 3623-5150 e 99143-4164 buffet Pingo da Agui Goteirinha turbinando a sua festa Tá legal estamos de volta eu prometi a informação do Guarani já está na mão já tem a informação Wellington Tanque vai falar pelo comercial em Torcedor do Leão atenção informação para você quente agora acabei de falar com os meus amigos de Campinas o Luquinhas Rossafa que é um grande amigo um talento do jornalismo acompanha o dia a dia do Guarani situação do Guarani é o seguinte Guarani está devendo 75% 75% do salário para os jogadores de maio então deve maio 75% o mês de junho vai vencer dia 20 de julho então na verdade o Guarani tem 70% não foi pago não foi pago o salário de maio próximo adversário do Botafogo não foi pago o salário de maio só que o salário de maio tem redução de 25% portanto 75% é o que deve de salário Guarani para os seus jogadores e referente aos 30 dias de junho o Guarani paga normalmente dia 20 de julho 20 de julho portanto está dentro considera-se um mês de salário atrasado do Guarani informação para você no W Sports News um programa de TV com a velocidade da notícia do rádio pois é vamos falar agora do comercial está aí a informação confirmada sertãozinho não tem time mais para continuar a série A2 vamos discutir isso aqui amanhã vamos falar do comercial quem é o nosso convidado João o Wellington Tan que é atacante do comercial que estava se destacando e muito né antes da pandemia ele chegou no lugar do Daniel e fala aí para a gente se ele deve ou não ficar no clube como é que está a sua negociação para renovar o contrato com o Leão do Norte é isso aí Rocha estamos aqui no Estado de Palma Travassos onde o Wesley Tan que é atacante do comercial que já teve o seu contrato encerrado está aqui passando pelo clube e a gente vai conversar com ele para entender melhor como é que está essa questão da pandemia dos treinos enfim como é que está a questão também de contrato do Wesley Tan aqui no comercial Tan primeiramente muito obrigado por nos atender cara eu queria saber como é que está a sua pandemia como é que você está trabalhando se está treinando se não está como é que está esse período sem futebol para você primeiro Boa tarde esse período está sendo bem tranquilo para mim busco trabalhar seis vezes na semana busco orientação aqui no clube também com o Chico ele me passa os trabalhos para fazer em casa e tento manter a forma física para quando botar o retorno não perder bastante então assim mesmo com o seu contrato encerrado o comercial continua te dando uma estrutura os preparadores físicos do clube estão trabalhando com você e te passando treinamentos mesmo com tudo parado sim eles vêm auxiliando nessa parte na parte física e a gente procura sempre usar o que eles estão passando para poder trabalhar perfeito e agora o seu contrato acabou né como a gente comentou aqui acabou no mês passado já o retrasado e você vai renovar mesmo já está certo você está só aguardando a volta do campeonato a Federação Paulista já anunciou que dia 22 o futebol volta para o Paulistão para a Série A1 e em seguida vai ser a Série A2 e assim por diante a Série A3 você está esperando só o campeonato voltar para renovar com o comercial ou vai resolver algumas pendências ainda Tanque? sim a gente vem conversando essa parte eu deixo mais com meus empresários para tomar conta mas estou conversando com a diretoria e como eu já disse algumas vezes também eu quero ficar no comercial para dar sequência do trabalho e espero que em breve as coisas se agirem para a gente fechar os quadros então você acredita que vai permanecer mesmo porque o torcedor do comercial você vinha fazendo uma bela campanha já logo que chegou já chegou marcando gols já vinha atuando bem no ataque do comercial e o torcedor ficou preocupado depois veio a pandemia o time estava uma boa campanha então o torcedor pode ficar tranquilo que o Wesley Tanque deve continuar assim no clube é isso? sim a gente veio em uma ascensão muito grande com essa paralisação acabou atrapalhando um pouquinho o nosso grupo mas como eu falei eu quero ficar quero permanecer no comercial para a sequência do trabalho e buscar o teu sonhado acesso agora Tanque a gente estava comentando aqui da questão que o campeonato acabou o campeonato parou na verdade não acabou você acredita que o comercial deve manter a maior parte do elenco essas informações que a gente tem mas por exemplo os times que estavam mais à frente como o Noroeste o São Bernardo acabaram tendo problemas com o seu elenco o Barretos inclusive você acha que isso pode ser uma vantagem para o comercial por exemplo o Noroeste sem jogadores o Noroeste tem que dispensar todo mundo diferente que aconteceu aqui você acha que na volta o comercial pode estar até mais forte que esses clubes? eu não sei com quem o comercial vem conversando mas acredito que a maioria do jogo deve permanecer e espero que isso também possa ser favorável para a gente porque a gente já estava vendo uma crescente muito grande e se manter a maior parte do grupo a gente pode continuar nessa crescente e o técnico Fael Junior manteve contato com vocês ele tem conversado o Fael a gente vê nas redes sociais dele que ele quer que o campeonato volte volte logo os treinos também volte logo ele está bem ansioso para essa volta ele tem conversado com vocês também mantendo um contato como é que está essa relação com o treinador do comercial ele manifesta o desejo de voltar o mais rápido possível porque a gente estava vendo como eu já disse um trabalho excelente a gente estava fazendo e ele vem conversando assim com a gente para manter o pensamento positivo a concentração para quando voltar continuar dando sequência no trabalho agora Tank você vê o Paulistão já voltando os clubes Série A1 voltando você acha que daria para voltar já na Série A3 na sua opinião hoje o comercial por exemplo teria condições de trazer um treino para vocês de uma maneira segura com os equipamentos limpos você acha que hoje os jogadores estariam mais seguros com o treinamento do que estando em casa por exemplo eu acredito que sim pela estrutura que o clube tem pela confiança que eles passam nessa parte da saúde eu acredito que o comercial também tem a possibilidade de poder começar a dar treino também perfeito Tank e a questão comercial acabou reajustando os salários diminuindo os salários isso aconteceu com a maior parte dos clubes aqui no Brasil e aconteceu também aqui no comercial queria saber de você como é que foi esse acordo na época que você tinha um contrato hoje você está sem contrato o comercial continua te pagando algo como é que está essa relação financeira com o clube os jogadores que se está sendo acordado o que foi combinado mesmo sim o comercial vem cumprindo a parte que foi acordada sim na minha parte também foi bem tranquilo aceitar a redução do salário porque a gente também tem que entender o momento do clube o momento que a gente está vivendo e graças a Deus o comercial vem cumprindo essa parte ajudando os atletas e isso nos motiva também agora outro ponto que a gente vê é a torcida a torcida do comercial abraçou o clube de uma maneira que a gente não tinha visto ainda e até porque o comercial teve rendas maiores inclusive do que bilheterias de jogos aqui no estádio Pão Atravás como a venda do porco a venda do porco agora e também a feijoada enfim venda de camisa retrô isso é uma motivação a mais para vocês ver que o torcedor está se motivando está ajudando o clube e consequentemente também os atletas você acha que isso pode ser uma força ainda maior para quando a Série A3 voltar? com certeza isso é uma motivação para a gente a torcida toda está de parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo e ajudar o clube e isso com certeza nos motiva bastante a manter a concentração nesse período difícil que a gente está enfrentando então quando voltar dá alegria para a torcida a palavra do tanque nesse bom papo com o jogador como é que está o contrato dele João? o contrato do tanque já acabou mas para o comercial conseguir manter esse atleta está dando uma ajuda de custo para ele está ajudando o jogador a se manter enfim os preparadores físicos do comercial continuam dando treino para esses jogadores à distância obviamente então assim ele deve ficar no comercial o torcedor do comercial pode ficar tranquilo eu estava preocupado em poder perder esse jogador mas ele vai ficar assim o comercial não deve ficar com apenas dois jogadores é a informação que a gente tem a gente vai depois descobrir quais podem ser esses dois atletas dos 12 que já tiveram os contratos encerrados aí antes da pandemia tá legal muito obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência domingo eu vou estar narrando aquele jogo histórico do acesso do comercial contra o São José o gol do Guilherme Café o comercial futebol clube nos fez o convite eu estou muito feliz e honrado porque aquele jogo eu narrei pelo rádio o acesso pelo rádio e foi uma experiência incrível nós vamos narrar agora no domingo pelas redes sociais do comercial e da W Sports às quatro da tarde com prêmios para quem estiver assistindo olha uma ótima tarde uma ótima noite um bom dia fique com a programação da rádio W Sports que é excelente e agradecemos a sua audiência sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto